Antes de mais nada, eu estive recentemente lá, falei, vou falar de novo, bem legal o sucesso que vocês estão fazendo, vocês estão com uma puta estrutura lá. Putinha estrutura? Vocês merecem, vocês são demais. Obrigado. Mas eu estive lá, eu dei uma entrevista e foi curioso um trecho da entrevista que vocês disseram isso aqui sobre o SBT, ó. Demais aqui, vocês têm um prédio muito legal e é legal ver, porra, vocês começaram do nada e vocês estão com o negócio de vocês bombando e eu acho isso muito foda. Eu fico muito feliz quando eu vejo gente que trabalha se dando bem, velho. Parabéns pra vocês. Você é louco, é nóis, que da hora começar assim. Não vai tirar você do SBT ainda, vai se foder. Quem que você mandou se foder? Não, jamais. Pelo amor de Deus. Eu lembrei, é que no meio do caminho eu lembrei que o Donald, o senhor... Eu não falei nada, Silvio Santos. Eu não falei nada, Silvio Santos. Irmão, eu esperei estar na minha casa pra resolver isso. Não é assim, manda o SBT. Se foder, sai barato. Foi ele que falou. Olha só. Pra compensar, não tem como mandar recorrer se foder, não? Só pra compensar. Posso? Não! Pode mandar os outros se foder. Muito obrigado, Roger. Muito obrigado. Fez toda a diferença aí. Que isso? Boa, Roger. Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês tiraram férias, né? Tiramos. Pela primeira vez... Desde que começou o podcast? Desde que começou, acho que tudo. A gente tirou férias e foram boas férias. Foram umas boas férias. Porque a gente ficou dois anos sem férias, sem parar, né? Aí a gente tirou um mês de férias, assim. Aqui a gente grava duas vezes por semana, mas lá vocês estão todo dia, né? Segunda sexta. Ao vivo, sete horas. Vocês não estão ficando malucos, não? Não. Tá? Então estão. É muito trampo, velho. É muito trabalho, mas a gente ama. A gente sempre quis também isso. A gente trabalhou bastante pra chegar nesse nível, pra chegar nessa rotatividade de conteúdo. Então a gente tá muito feliz mesmo. Estamos com dois programas novos dentro do canal Podpá, que é o Quebrado FC de Futebol e o Rango Brabo também, que é culinária com humor, né? Nós vamos mostrar trechos já, já. Aí, sim. E aí a gente tá bem feliz e as férias foi... Nossa. Foi as primeiras férias depois da fama? Ah, foi. É, fama desse jeito foi. Vocês estão gigantes. Literalmente. Vocês conseguiram descansar nas férias ou o fato de ser famoso atrapalha? Não, ajuda. Ajuda? Ajuda. Vocês estão solteiros? Sim. Então ajuda. 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 Se tiver alguém aí solteira também, então... Nossa. Ninguém vai comer a minha plateia, não. Cuidado! Olha lá. Cuidado, ele passou, ó. Não, você vai falar? Ele passou ali no corredor da Fofocalizando e já deu ideia no Amoela. Já deu ideia no Fofoquito. Olha, se a mama brusqueta estivesse aqui, hoje ela ia entrar no espeto. Olha, se a mama brusqueta estivesse aqui.